É muita sacanagem, se estivermos mesmo falando de um autêntico porteio, não tem como não saber essa música que se tornou praticamente um hino na Argentina e da mesma forma que os norte-americanos soltam suas feras ao som do IMCA. Vamos colocar Pablo, aprova e ver se ele também libera, a evita que há dentro dele, a reboladinha quem sabe né. A reboladinha foi uma evita que baixou lá. Mas isso não é pouco provável, de a casa o pessoal ali, o alemão, o próprio Ayrton tentarem jogar, porque quando tem essa ameaça de um cara ser bom e de ficar entre as mulheres, o homem tende a duvidar da masculinidade, então isso aí não é pouco provável não, de duvidar da masculinidade. A reboladinha dele lá, ele já fez o que o Alain Pierre fez na casa, ele já tomou banho. E tirou toda a roupa debaixo do chuveiro. Ele já também mostrou os documentos para a Argentina inteira. Mas não quer dizer que o alemão vai ficar com ciúmes. Com ciúmes, o Ayrton está vendo assim lá. Já faz ciúmes da cara, o que está ali da bruxa. O alemão já mostrou ciúmes na entrada do Pablo, quando falou, escuta, ô Bial, leva ele embora daqui. Isso já tinha uma coisa. O Ayrton disse a mesma coisa. É porque era argentino. Vamos aguardar, vamos aguardar a semana para vocês verem. Olha aqui, ensinar a dançar tango. Ele ainda não está no quadro Dança dos Famosos Domingão do Faustão, mas nunca se sabe o dia de amanhã, né? Então, portanto, ele já pode começar a dar aula de tango. Ele tem que ensaiar um samba no pé. Isso, deixa eu falar para o pessoal do site Estrelando, ele já fez. O Pablo quis mostrar que ele sabe dançar música brasileira. E ele escolheu justo a lambada, e ele não sabe nada, ele é duro, né? O Chico não sabe com a Anali, né? Então, o pessoal, a Carol, é, exatamente, a Anali também é péssima. Olha onde é que já está com a Carol, né? Aí, o que aconteceu? A Carol foi ensiná-lo, porque a Carol, ela é boa de moleja, ela é carioca, né? Então, parece que tem aquele parafuso solto no umbigo, e ela, assim, até no concurso de samba que teve no carnaval, ela se estourou.